Banda B, guarde esse nome, você vai gostar. Esse aqui é o Fabian, aqui na Banda B, eles trabalham com telefone, telefone celular, linha. Tá bom de preço, rapaz? Olha, nós vamos mostrar pra você acreditar. Legal, vamos mostrar. Trabalham com pagers também, tá? Então aqui, ó, pagers, Conectel, certo? E que mais? Vamos mostrar aqui, ó, aparelhos, tá? Certo? Nesses aparelhos que nós vamos mostrar na promoção, nós cobrimos qualquer oferta da rede credenciada. Certo, vamos mostrar então aqui, ó, Startup 6000, o aparelho, quanto? A vista, R$ 599,00. Repita. R$ 599,00. Bom, o preço dele, hein? Mostra esse Ericsson AF 738, também, o aparelho, a vista, quanto? Último modelo, R$ 499,00. Vem cá, mostra o Light 2. Light 2, a vista, quanto? Com o Vibracal, R$ 359,00. Gente, ó, vem cá, vem pra mim. O aparelho você facilita em quantas vezes? Em até 18 vezes. E o aparelho com linha? Em até 7 vezes. Então vem cá, vamos mostrar um aparelho com linha, ó. PT 550 com linha, linha São Paulo, quanto você faz? R$ 1.050,00 a vista. Faz a parte de assistência técnica, fazemos assistência técnica, compramos cartas, compramos linhas. Ah, tá bom. Se você tem uma carta abrigada. Ó, pega trote, ó, aqui ó, extensão pra telefone, né, sem fio. É questão de você vir e conversar, são dois endereços. Você trabalha aqui de segunda a sábado, é isso? Isso, deve ter esse domingo, nós iremos abrir. Vai abrir também? Então em dois endereços. Serra do Japi, 1296 Tatuapé, fone 2179100 e também na Rua Luefgrim, 1195 Vila Mariana, lá tem estacionamento, fone 5730101. Ufa, banda B. Falamos tudo? Tudo. Então joga a ficha no meu câmera, por favor, acerta ele. Aí, cara. Tchau. Tchau.